Nós estamos passando aqui pelo limbo da pandemia, por quê? Porque tiveram muitos filmes nesse tempo todo, né? Desde lá do começo de 2020, na verdade desde março de 2020, que parece que já faz o quê? Uns 5, 6 anos isso? Isso, é. Faz uns 5 anos, a gente não sai, parece que agora vai. Estamos presos no tempo, né? A gente está em 2021, as Olimpíadas é 2020, a Eurocopa é 2020. É esse limbo temporal que a gente está aqui, mas com o cinema acontece o mesmo. Por quê? Tiveram filmes que já saíram, alguns filmes já saíram nos cinemas e tudo. Outros ainda vão estrear, mas a impressão que dá é que ele já existe há uns 5 anos. E aí nós vamos falar sobre alguns desses. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para explodir as cabeças de vocês. Vocês lembram que durante a Pandem estreou Novos Mutantes, olha já. Tu lembra que estreou Novos Mutantes? Vocês lembram que estreou Novos Mutantes no meio da pandemia? Foi há 84 anos. Cara, tudo nesse filme deu errado, né? É incrível, cara. Tudo. A produção deu errado. Nem a Fox existe mais. Mas quando ele ia sair, falaram, não, segura, porque agora a gente vai fazer um filme de terror. Cara, nada deu errado. E eu lembro que quando ele chegou aqui na... Não, nada deu errado, não. Tudo deu errado, né? Não, tudo deu errado, é. Nada deu certo, na verdade. Lembra que eles vieram aqui numa Comic Con aí e falaram, nossa, que legal, olha só, o filme está pronto já. Ah, aí não sei o quê. Putz, aí a Disney enrolou, enrolou e aí decidiu lançar no meio da pandemia. Putz, cara, que erro, que erro. E assim, o filme é muito ruim, né? Então, para melhorar, né? Então... Para piorar, na verdade, né? A gente está trocando todos os... Eu digo melhorar a porcaria que eles fizeram. E esse daqui? E esse daqui, Rogério? Aumentar a porcaria que eles fizeram. Mulan. Lixo. Ninguém nem mais lembra, brother. Passou batidaço para muita gente. É que vocês têm raízes com o Mulan, mas o Mulan, para mim, é aquele filme que eu nem lembro. Teve um que saiu já, agora, esses dias aí, né? Viúva Negra, que era outro que estava no limbo da pandemia, né? Estava aquele assim de... Vai sair, já vimos 12 mil trailers. E não aguentamos mais. E aí ele chegou, a gente viu e passou. Ele estreou cansado, já. Cansado, né? Já estreou cansado. Sabe quando você assiste... Nossa, que sensação que eu já vi esse filme. Mas, na verdade, você já viu tanta coisa sobre ele. E já foi tão falado sobre ele. E adiaram tanto que... Quando você vai assistir... Mulher Maravilha, 1984. Outro que saiu tanta coisa. E foi adiada, 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 jogada para frente. E aquela loucura... Aí a gente assistiu. São filmes, cara, que... Gente, não faz nem seis meses que a gente viu o Mulher Maravilha aí. Faz sete meses. Não, faz sete meses, é. Sete meses que a gente viu aí o Mulher Maravilha. Esquecemos. Não é por causa do... Ah, é porque, né? Na pandemia a gente está sendo bombardeado. Não, brother. E também não é porque... É um limbo. Nossa, saíram tantos filmes que você não lembra mais. Não. Não, é porque realmente passou filmes que... É que existe um efeito, né? Existe um efeito. A gente está dentro da pandemia. Existe um buraco de minhoca. Em que os filmes vão caindo, assim. E vão apagando a nossa mentalidade. Tipo o Snyder Cut. Que se falou muito durante o período, não sei o quê. E hoje a gente tem lampejo porque vez ou outra surge algum assunto, assim. E é puxado muitas vezes pelo próprio Zack Snyder, né? E os fãs também ficam alimentando algumas coisas. Mas tem outros que simplesmente... Eu acho que é uma discussão que... O Tenet. O Tenet, Rogério. Então, eu acho que é uma discussão interessante. Por isso, será que não é porque esses filmes todos a gente assistiu em casa ao invés de assistir no cinema? E o cinema em si é uma experiência que faz com que você se lembre se ele for bom ou se for ruim. Se for ruim, você gastou aquele dinheiro para ficar naquela sala e você estava louco. É, você saiu de casa, né? Você não tem tantas lembranças. Obviamente que dá para você assistir um filme a primeira vez e ser marcante você vendo em casa. Mas quando você assiste no cinema, existe o ato, a saída. Você faz outras coisas além de assistir o filme, né? Você encontra pessoas, você faz alguma outra coisa. Então, talvez as coisas fiquem mais marcantes, né? Você ficar... A experiência no cinema, ela é marcante. Como a gente foi privado disso, né? Por causa dos cinemas fechados e da pandemia e etc. Muitos desses filmes, eles ficaram em esquecimento mesmo. A gente viu como está havendo qualquer outra coisa que estreia e passou também batido, sabe? Eu lembro que no começo da pandemia, estava tudo pronto para estrear 07, né? A gente ia ver, Rogério, o novo 07. O último filme de Daniel Craig, como James Bond. De novo, sempre é o último. E aí, caraca, esse filme, a gente viu trailers. Ah, Billie Eilish lançou música. Ganhou prêmio com esse negócio. Ganhou tudo. E a gente simplesmente não viu. Eu lembro que tem um meme. Você se liga do meme do Daniel Craig com esse filme? O Daniel Craig foi para vários programas promover o 07. Vários, vários. Um deles, o Saturday Night Live. Nesse programa que ele estava, estava também o The Weeknd. O The Weeknd maravilhoso, né? Esse talvez seja um dos maiores nomes dos últimos anos. Ele lançou um álbum perfeito, o After Hours, que é brilhante, com referência aos anos 80, um monte de coisa assim bacana. Muita referência a filme também. E aí, estava lá. Aí, chega lá o Daniel Craig, né? E eles, senhoras e senhores, The Weeknd. É, não, Welcome The Weeknd, não é isso? É, ele fala assim... É, o negócio é assim. Tipo, bem-vindo ao final de semana. E aí, você... Bem-vindo ao final de semana. E aí, tem um perfil do Twitter que toda vez que chega o final de semana, ele posta The Weeknd. E virou um meme, mano. E aí, é o que as pessoas lembram do filme. É isso, é o meme do Daniel Craig. Virou isso. The Weeknd. Tem um que estreou há pouco tempo, que é o Velozes e Furiosos 9. Também estreou cansado. Foi. Estreou cansado. Cara, Velozes e Furiosos é aquele filme que a gente... Por mais que não acredite... Toda vez que eu fico vendo lá o box office, eu falo, não acredito que Velozes e Furiosos está chegando no bilhão. Aí passa. Aí o bilhão e cem, bilhão e quatrocentos, bilhão... E agora, não é a questão só do dinheiro, porque a gente sabe que realmente o cinema está mais reduzido e tudo mais. Mas é porque ninguém nem está falando do filme. Passou. Passou em branco. Sabe? É o buraco negro da pandemia, mano. Não tem jeito. Buraco negro da pandemia. O negócio está doido. As coisas estão caindo dentro, mano. Então é um outro buraco negro aí. Os filmes estão caindo assim, ó. E sumindo. E as séries e tudo. E a gente simplesmente nem lembra. Tem um outro. Tem um outro aqui. Não, se é o que eu estou pensando que você vai falar agora, tem uma coisa mais triste dele que eu gostaria de citar. Você vai falar dele aí, não vai? É o Caça Fantasma que você está falando? Isso. Esse Caça Fantasma. Sabe o que eu acho mais triste, Judas? É a galera tentando, a galera da Sony lá, tentando dar hype nesse filme. Os caras tiveram as manhas hoje de falar assim, amanhã, trailer novo de Caça Fantasma. Tá todo mundo falando de outra coisa, tá ligado? Só se fala de outra coisa. Ninguém está... Eu não conheço uma pessoa que fala, caramba, não vejo a hora que estreia esse Caça Fantasma. Porque primeiro que o trailer não agrada ninguém. A impressão que dá é que ele já estreou. E a gente viu e a gente esqueceu. Porque é tanta gente parecida aqui. A gente já viu esses atores tudinho na Netflix, né? Esses atores aí em filmes que a gente já... Ah, vi esse menino aí, né? Ah, não vi esse filme não, mano. Hein, Rogério? Olha esse menino aí. É homem. Olha o homem formiga aí. É homem formiga? Ah, vi esse filme, né, mano? Ah, vi isso aí, mano. Não é possível, mano. Esse menino estrangeitinho, né? É o... Não, não é não. Acho que ele é novo, né? É novo esse menino. Não, é isso. Mas é... Mas fica essa cabeça, mas já vi esse filme, mano. É tudo muito parecido. E aí... E assim, cara, será que eles acharam que só porque tinha o carro ia agradar os mais velhos que gostam do Caça Fantasma e tal? Mano, o Caça Fantasma saiu das meninas não faz tanto tempo assim. E ele já... E ele não foi... Eu gosto muito do filme, mas ele não foi bem. E ele não foi bem não só por conta do filme em si, mas é porque ninguém tá muito ligando mais pra Caça Fantasma, sabe? Eu acho que essa vibe tem que esperar mais alguns anos aí. O Godzilla vs Kong foi uma parada dessa aí, né? Saiu o trailer, meu Deus. Foi um fenômeno na internet inexplicável. Ninguém... Não existe explicação pro fenômeno que foi as pessoas fazendo análises de trailers e dando um milhão de views e dois milhões, três milhões, cinco milhões de views nos vídeos e a gente... Hã? Godzilla vs Kong? Vocês estão de sacanagem com isso, mano. O filme saiu e ninguém viu. Não, acho que um monte de gente viu. Não, mas passou batida, entendeu? Tipo assim, não foi e não gerou. As pessoas não conversaram e... É que não permanecem. As coisas não estão permanecendo mais, Rogério. Quando os filmes estreiam no cinema e aí tava tudo normal, se é que eu me lembro disso quando isso aconteceu, as pessoas normalmente assistem quase todas ao mesmo tempo. E isso o quê? Nas primeiras semanas ou em um mês. Então todo mundo assistiu em um mês o filme e aí tá todo mundo comentando. No streaming, e na verdade quando lança na internet, no cinema e depois vai lançar no streaming, cada um assistiu numa parte. Então algumas pessoas foram no cinema, algumas pessoas assistiram de uma maneira inusitada, algumas pessoas agora assistem que saiu, por exemplo, o próprio Godzilla saiu agora no HBO Max. Então como foi dividindo, a galera não se conversa. Porque, ah, eu assisti e você não, não sei o quê, não, 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 e aí se perde. É, o negócio é que alguns estúdios foram espertos e nem falaram mais nada sobre os filmes, tipo o Eternos. Eternos é um filme que já devia ter estreado e só tem um trailer. Pronto, acabou, não tem mais. Segura o trailer mesmo, espera, espera. O negócio desses outros é que saíram tantos trailers, tanta coisa. Amanhã o trailer é novo. Peraí, mas já saíram cinco trailers? Aí vai ser o sexto trailer? Amanhã? É muita coisa, cara. É muita coisa. Começa a falar, começa a falar, começa a falar. E aí tem algum, realmente, tem alguns filmes. Pra mim o maior exemplo é o Novos Mutantes. Que no meio da pandemia, do quente da pandemia, a Fox, nos seus últimos, nos seus, né? Nos seus últimos suspiros. Nos seus últimos suspiros aqui no Brasil, falou assim, vou lançar. Porque não aguento mais adiar. Esse filme foi adiado 30 vezes, o Novos Mutantes. E aí lançou, ninguém viu. Quem viu falou mal. Super list. Eu acho que os dois, eu acho que os dois maiores exemplos. Novos Mutantes e Tenet. O Tenet, que a gente acabou falando bem pouco, ele tinha a missão de trazer o cinema de volta. É. No começo da pandemia, Christopher Nolan, você tá maluco? Em junho, julho do ano passado, ele queria trazer o cinema de volta. E foi um fracasso retumbante. Eu acho que, a gente pode dizer, Tenet foi um fracasso retumbante. Foi uma cagada do Christopher Nolan, essa absurda. Porque o filme se perdeu, ninguém nem lembra mais dele. Eu acho que fica o questionamento aí, fica a pergunta. Pra você, inclusive, colocar nos comentários aí. Por que a gente tá esquecendo tanto desses filmes? Não é muito sobre qualidade, né? Porque alguns desses filmes que a gente falou, tem qualidade. Mas as coisas, elas estão ficando muito descartáveis, né? Não tá com essa sensação? Será que o real efeito de ver em casa, meio que de qualquer jeito, e dar play, e aí você assiste a metade, depois assiste no outro dia a outra parte, não sei o quê. Será que faz a diferença? Será que você ia ao cinema, assistir, não sei o quê? Ou fica... No celular. Durante o filme. Trend Crush. Será que é isso? É, bicho. É outra coisa. É outra vibe. Assistir filme em casa... Até filme ruim marca, né? Quando a gente assiste no cinema e fala assim... Meu Deus, assisti aquela bosta no cinema. E foi... Aí você lembra que assistiu. Eu fiquei me perguntando... Quando foi que eu vi o Viva Negra? E eu vi... Rogério, tem duas semanas. É verdade. A Camila me perguntou... Hoje é bom o Viva Negra? Aí eu... Eu achei mais ou menos. Mas aí eu fiquei pensando... Por que eu achei mais ou menos? Eu nem lembro mais. Eu lembro mais do Godzilla 2, que eu assisti no cinema e eu abandonei. No meio, eu lembro mais da história dele do que do Godzilla vs. Contra. Eu tava assistindo o Rimei, mano. Tava assistindo o Rimei da Netflix aí. Aí perguntaram pra mim... Pô, Juras. É porque eu disse assim, né? Eu tenho umas coisas boas, umas coisas que eu não gostei tanto assim. E aí eu tinha assistido três episódios dos cinco. Ainda, né? Ainda faltava ver os outros. Aí eu... Pessoal... E aí, Juras? É bom o Rimei? O que é que tu não gostou eu? O que foi que eu não gostei, mano? Eu realmente fiquei tentando lembrar do negócio e esqueci também. Eu não sei, eu não sei o que é isso. É, o buraco negro. Buraco negro das coisas. Buraco negro das coisas é... É o que tá fazendo com que muita coisa seja engolida. Daqui a pouco passam as Olimpíadas. E a gente diz assim, tem a Olimpíada? Esse ano foi, mano. Ah, a Fadinha, né? A Fadinha foi marcante. Fadinha. A Fadinha vai ficar pra sempre. A Fadinha foi marcante. Todo mundo vai lembrar quando eu tava duas horas da manhã no Twitter, ao mesmo tempo, e assistindo ela e... A Fadinha, sabe o que é a Fadinha? É o evento Nexus. A gente precisa de eventos Nexus. Exatamente. A gente precisa dos eventos causadores de coisas, assim, de... Ah, voltamos aí aos cinemas. É todo mundo junto. Todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, ligado na mesma coisa. Isso é isso que o cinema tá trazendo de história pra gente. Pra gente saber qual é a diferença. Porque a gente, no começo da pandemia, eu acho que durante toda ela, a gente muito se perguntou será que o cinema vai... será que o streaming vai tomar conta? Será que o cinema vai perder? Mas essa coisa de todo mundo junto falando da mesma coisa ao mesmo tempo e tendo experiências, é só o cinema que vai trazer. e a gente tá vendo isso na... né? A gente tá sentindo isso na tela e vendo isso acontecer, fazendo a história na nossa família. A primeira pré-rapadura, pós-pandemia, ela vai ser um puto evento Nexus, né? Vai. Mas é aquele de a gente se abraçar chorando e dizer assim... Ai, meu Deus, nem acredito que isso tá acontecendo. Parece que faz, né? Nem vai importar o filme que é. A tia... Nem vai importar. A tiazinha lá do Titania que faz 84 anos. Foi há 84 anos. Qual vai ser o evento, Nexus? A gente tem várias estréias nos próximos meses, né? A gente torce pra que todo mundo tome suas vacinas. E todo mundo esteja mais seguro pra, inclusive, ir aos cinemas e fazer suas coisas, etc. Mas qual vai ser esse momento? Matrix 4? Duna? Homem-Aranha 3? Não sabemos. Não sabemos. Vamos aguardar.